Queridos amigos e irmãos, na próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, a Igreja celebra o 23º Dia Mundial do Doente, instituído por São João Paulo II. Para este dia, o Papa se dirige a todos os que carregam o peso da doença, encontrando-os de várias maneiras unidos à carne de Cristo sofredor e se dirigir também aos profissionais e voluntários no campo da saúde. O tema que o Papa escolheu para a nossa reflexão deste ano foi tirado de uma frase do livro de Jó, eu era os olhos do cego e servia de pés para o coxo. Na sua mensagem, o Papa fala da sabedoria do coração infundida pelo Espírito Santo, lembrando que a sabedoria do coração consiste em servir o irmão, estar com ele, sair de si, indo ao encontro dele, ser solidário com ele. Antes de tudo, o Papa fala que a sabedoria do coração não é um conhecimento teórico, abstrato, fruto de raciocínios. Antes, como a descreve Santiago na sua carta, é pura, pacífica, indulgente, dócil, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Trata-se, por conseguinte, de uma disposição infundida pelo Espírito Santo na mente e no coração de quem sabe abrir-se ao sofrimento dos irmãos e neles reconhece a imagem de Deus. Por isso, façamos nossa esta invocação do Salmo, ensina-nos a contar assim os nossos dias para podermos chegar à sabedoria do coração. Nesta sabedoria do coração, que é dom de Deus, podemos resumir os frutos do Dia Mundial do Doente. Sabedoria do coração é servir o irmão. No discurso de Jó, que contém as palavras, eu era os olhos do cego e servia de pés para o coxo, evidencia-se a dimensão do serviço aos necessitados por parte deste homem justo, que goza de uma certa autoridade e ocupa um lugar de destaque entre os anciãos da cidade. A sua estatura moral manifesta-se no serviço ao pobre que pede ajuda, bem como no cuidado do órfão e da viúva. Também hoje, quantos cristãos dão testemunho, não com as palavras, mas com a sua vida, radicada numa fé genuína de ser os olhos do cego e os pés para o coxo. Pessoas que permanecem junto dos doentes, que precisam de assistência contínua, de ajuda para se lavar, vestir e alimentar. Este serviço, especialmente quando se prolonga no tempo, pode tornar-se cansativo e pesado. É relativamente fácil servir alguns dias, mas torna-se difícil cuidar de uma pessoa durante meses ou até anos, inclusive quando ela já não é capaz de agradecer. E, no entanto, que grande caminho de santificação é este? Em tais momentos, pode-se contar de modo particular com a proximidade do Senhor, sendo também de especial apoio à missão da igreja. Sabedoria do coração é estar com o irmão. O tempo gasto junto do doente é um tempo santo. É louvor a Deus que nos configura a imagem de seu Filho, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a multidão. Foi o próprio Jesus que o disse, Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Com fé viva, peçamos ao Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender o valor do acompanhamento, muitas vezes silencioso, que nos leva a dedicar tempo a estar junto com os irmãos, com estes irmãos que, graças à nossa proximidade e ao nosso afeto, se sentem mais amados e confortados. E ao invés, que grande mentira se esconde por trás de certas expressões que insistem muito sobre a qualidade da vida para fazer crer que as vidas gravemente afetadas pela doença não mereceriam ser vividas. Sabedoria do coração, diz o Papa, é sair de si ao encontro do irmão. Às vezes, o nosso mundo esquece o valor especial que tem o tempo gasto à cabeceira do doente, porque obcecados pela rapidez, pela frenesia do fazer e do produzir, esquece-se a dimensão da gratuidade de prestar cuidados, do carregar-se do outro. No fundo, por detrás desta atitude, há muitas vezes uma fé morna, que esqueceu a palavra do Senhor que diz, a mim mesmo o fizeste. Por isso, a saída de si próprio para o irmão, concretiza um dos mandamentos principais que fundamentam toda a norma moral. E se torna o sinal mais claro para discernir sobre o caminho de crescimento espiritual em resposta à doação absolutamente gratuita de Deus. É da própria natureza missionária da Igreja que brotam a caridade efetiva para com o próximo, a compaixão que compreende, assiste e promove. Sabedoria do coração, diz o Papa, é ser solidário com o irmão, sem julgá-lo. A caridade precisa de tempo, tempo para cuidar dos doentes e tempo para visitá-los. Tempo para gastar junto deles, como fizeram os amigos de Jó. Ficaram sentados no chão, ao lado deles, sete dias e sete noites, sem lhes dizer palavras, pois viram que a sua dor era demasiado grande. Mas, dentro de si mesmos, os amigos de Jó escondiam um juízo negativo acerca dele. Pensavam que a sua infelicidade fosse o castigo de Deus por alguma culpa deles. Pelo contrário, a verdadeira caridade é partilha que não julga, que não tem a pretensão de converter o outro. Está livre daquela falsa humildade que, fundamentalmente, busca a aprovação e se compraz com o bem realizado. A experiência de Jó só encontra a sua resposta autêntica na cruz de Jesus, ato supremo de solidariedade de Deus para conosco, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E esta resposta de amor ao drama do sofrimento humano, especialmente do sofrimento inocente, permanece para sempre gravada no corpo de Cristo ressuscitado, naquelas suas chagas gloriosas, que são escândalo para a fé, mas também verificação da fé. Mesmo quando a doença, a solidão e a incapacidade levam a melhor sobre a nossa vida de doação, a experiência do sofrimento pode tornar-se lugar privilegiado da transmissão da graça e fonte para adquirir e fortalecer a sabedoria do coração. Por isso, se compreende como Jó, no fim da sua experiência, pode afirmar, dirigindo-se a Deus, os meus ouvidos tinham ouvido falar de Ti, mas agora veem-te os meus próprios olhos. Também as pessoas imersas no mistério do sofrimento e da dor, nelas se vê a fé, esta fé que pode ser um elemento de transformação, que permite abraçar até o próprio sofrimento, ainda que o homem não seja capaz, pela própria inteligência, de compreendê-lo até o fundo. Confiemos este dia mundial do doente à proteção materna de Maria, que acolhe no ventre e gerou a sabedoria encarnada, Jesus Cristo é nosso Senhor. Ô Maria, sede da sabedoria, intercedei como Nossa Mãe por todos os doentes e quantos cuidam deles. Fazei que possamos, no serviço ao próximo sofredor e através da própria experiência do sofrimento, acolher e fazer crescer em nós a verdadeira sabedoria do coração. Deus abençoe todos os nossos doentes e aqueles que cuidam deles, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.